O projeto Identidade é desenvolvido na escola de aplicação desde 2006, mas neste ano o projeto sofreu uma mudança. Em parceria com o curso de Psicologia, os alunos do ensino médio estão aprendendo valores que vão ser ensinados para jovens em situação de vulnerabilidade aqui do município. Neste ano, o projeto conta com o apoio de acadêmicos do curso de Psicologia. Após esta atividade, os alunos vão visitar escolas municipais para conversar com os estudantes de lá sobre o que aprenderam aqui. Os nossos jovens da escola de aplicação hoje estão sendo preparados para serem agentes multiplicadores. Ou seja, esses 75 jovens que estão sendo trabalhados hoje vão fazer essas oficinas nas escolas municipais e em comunidades de risco de vulnerabilidade social. Esta troca de conhecimento entre os estudantes tem agradado os alunos da escola de aplicação. Estou achando bem interessante essa iniciativa da FEVAL de lançar esse projeto para passar o conhecimento que a gente está adquirindo aqui para outras pessoas, para outras escolas que talvez não são tão informadas quanto a gente, de trabalhar com adolescentes, talvez um pouco mais novos que a gente, passar um pouco da nossa experiência e tentar mostrar para eles e mostrar um valor melhor das coisas que eles não estão tendo, valor a si mesmo sobre a vida. E o ensino destes valores é o principal objetivo do projeto. De acordo com a coordenadora da iniciativa, a parceria junto ao grupo de pesquisa do curso de psicologia possibilitou que fosse criado um perfil deste jovem de Novo Hamburgo, o que gerou este novo formato de projeto. Fazer o jovem refletir sobre a importância da vida. Se ele souber, se alguém fizer ele pensar de quanto importante é a vida, do que representa a vida e fazer ele experienciar algo em relação a ele mesmo, certamente a gente vai ter um jovem diferente, um cidadão diferente e realmente alguém que se preocupe com a sociedade e exerça a sua cidadania. Os acadêmicos de psicologia acreditam que através do projeto a realidade destes jovens pode ser mudada. Eu acho que pode. Eu acho que quando o projeto sai do papel e ele vai para as escolas, como eu já estou um ano na pesquisa sobre gravidez na adolescência aqui no município, eu vejo que eu poder sair da escola com dados quantitativos é muito interessante, mas eu poder voltar na escola agora e poder propor uma atividade para aquelas crianças que muitas vezes não tem nenhum tipo de informação e não tem até os aparatos básicos para sobrevivência, sabe? Por serem muitas vezes escolas bem precárias, eu acho que sempre há resultado. Eu acho que isso é muito bacana, os alunos aqui da escola de aplicação poderem entrar e verem um outro contexto, uma outra realidade.